Seu despertador mudou. A forma de pedir comida, seu acesso ao banco, seu trabalho nunca foi tão dinâmico. E a maneira como nos conectamos é outra. Agora sua forma de realizar consultas oftalmológicas também vai mudar. Conheça a IRIS Tele-Oftalmology System, a solução em nuvem completa para hospitais, clínicas e consultórios oftalmológicos. A APRA-MED Cyber Solutions é a divisão de softwares para médicos oftalmologistas. Na solução integrada de telemedicina que o sistema IRIS oferece, médicos oftalmologistas podem expandir seus atendimentos de forma ágil, moderna e segura. O sistema IRIS cria todo um ecossistema de conveniência e agilidade em nuvem. Os dados são acessados e enviados via web para uma plataforma robusta hospedada na Amazon e pode ser facilmente integrado com outras unidades da clínica ou hospital, sendo utilizado para laudos remotos e telemedicina. Equipamentos, informações, exames e laudos estão disponíveis ao médico oftalmologista 24 horas por dia, todos os dias, caso haja uma emergência ou simplesmente se precisar realizar exames de rotina em pacientes remotamente. Em um local físico preparado para consulta à distância, exames oftalmológicos de alta qualidade podem ser realizados via web e conduzidos por técnicos capacitados em equipamentos que interagem com o sistema IRIS, tais como refratores digitais, autorefratores, campímetros e OCTs, compatíveis com o Daicon. O sistema também oferece acesso aos dados cadastrados antes do exame virtual, fornecendo informações sobre o histórico de exames dos pacientes. Quando o paciente estiver devidamente posicionado, a consulta médica pode começar. O médico oftalmologista interage via chamada de vídeo para conhecer o paciente e relatar laudo dos exames, problemas da visão encontrados ou orientações ao paciente sobre seu caso em tempo real. O sistema IRIS está disponível em três versões. IRIS Lite, IRIS Ultra e IRIS Teleoftalmologia, que além de englobar as versões Lite e Ultra, possibilita ao médico oftalmologista controlar todos os equipamentos de refração de onde ele estiver, proporcionando, entre outros benefícios, a liberdade geográfica. Além de módulos opcionais, que podem ser incluídos em qualquer um dos métodos de licenciamento como Módulo de controle cirúrgico, Módulo de tela de chamada de paciente para pré-exames, consultas e cirúrgico. Smart Call Bem-vindo à nova era das consultas oftalmológicas. Bem-vindo ao Sistema IRIS. Música Música Legenda Adriana Zanotto